Ajuda que eu aqui, me dá uma fronteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás, água com a sobra e já me senti assim Eu vi uma doença que tem um retro e cc e acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta O resto não vai ser de fato, se for amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado O resto não vai ser de fato, se for amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado Eu vi uma doença que tem um retro e cc e acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta O resto não vai ser de fato, se for amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado O resto não vai ser de fato, se for amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado Amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado O resto não vai ser de fato, se for amor eu tô pegado, aí vai ser pior o estrado É, Let's go! Yeah, Let's go! Transcrição e Legendas Pedro Negri